Minha vida melhor Minha vida melhor Minha vida pura com a flor Minha vida pura com a flor Minha vida pura é a maldade Ah, 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 ah Só um misterioso O nosso amor O nosso amor O nosso amor Minha vida 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 Todo O nosso amor Parece que linda Que está dentro do coração Oh, amor, queridinha Que vida terrível O amor da mão do amor Pois a mão do seu amor Oh, amor, amor, amor Oh, amor, amor, amor Oh, amor, amor, amor Amém. 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 Amém.